Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para discutir com você sobre a próstata. A próstata é uma glândula, por dentro dela passa a uretra. A próstata normal, no jovem, ela tem mais ou menos em torno de 20 gramas. Mas um dos problemas que o homem enfrenta é a chamada hiperplasia prostática benigna, que essa próstata começa a aumentar de tamanho. E como a hiperplasia prostática benigna, que é chamada de HPB, hiperplasia prostática benigna, a uretra está passando no meio da próstata e a hiperplasia ocorre de dentro para fora. Então, quando você tem um aumento no tamanho da próstata, você começa a ter problemas de micção, você começa a ter dificuldade para urinar. O fluxo já não é tão intenso, às vezes tem que fazer força para urinar, às vezes começa a pingar na cueca, você tem uma pequena incontinência. E, geralmente, a preocupação é muito grande, que a pessoa quando vê isso, o paciente quando vê isso, ele fala assim, nossa, será que eu estou com câncer de próstata? Vai com cálculo. Por quê? Porque se tem muita sintomatologia, geralmente não é câncer. Porque você quer saber qual é o principal sintoma do câncer de próstata? Pois é, eu vou dizer para você. O principal sintoma de câncer de próstata é não ter sintoma, é silencioso. Por que o câncer de próstata não dá sintoma? Quando você descobre, você já tem. Porque ele ocorre na periferia da próstata e a uretra está passando lá dentro. Então, quando você tem toda essa sintomatologia de micção, que não tem nada a ver com câncer, tem uma segunda coisa para ele dizer. O grande filósofo Tim Maia tinha uma frase que ele dizia assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui se aplica muito bem a filosofia do Tim Maia. Hiperprasia prostática benigna é uma coisa, câncer de próstata é outra coisa. Um não vira o outro. Ah, te trouxe bastante tranquilidade, hein? Você estava preocupado porque aquele aumento da próstata pode virar câncer? Não, não tem jeito de virar câncer. São duas doenças distintas. A hiperprasia prostática benigna ocorrendo do centro para a periferia e o câncer ocorrendo da periferia para o centro. São até localizações diferentes. Para você saber se isso está acontecendo, na hiperprasia prostática benigna, a sintomatologia aparece. Então, a sintomatologia da micção, a dificuldade para urinar, cada vez que você urina, urina um pouquinho, um pouquinho tem que urinar de novo, aí você tem, às vezes, que acordar à noite por causa disso, atrapalha profundamente o seu sono, isso é um problema sério, porque se você levanta duas, três, quatro vezes para urinar, você acaba não tendo, naquela noite, um sono reparador, isso vai repercutir em toda a sua saúde. A hiperprasia prostática benigna, ela chama benigna porque ela é benigna, do ponto de vista de próstata, mas ela pode repercutir muito. Então, se isso está te incomodando tremendamente para dormir, você tem que checar com o seu médico que você pode tomar alguma coisa para que você não urine muito durante a noite. Existem substâncias, alfa-bloqueadores, que o seu médico conhece muito bem, e que vão permitir você acumular mais na bexiga e só descarregar a bexiga na parte da manhã. Deixa eu falar para você agora de um exame que, na minha opinião, um dia vai sair do mercado, que se chama PSA, que é o antígeno prostático específico, que tem uma gradação, você pode ir de 0 a 4, de 4 a 10, acima de 10. Tem significados diferentes, mas nós não vamos entrar nessa conversa aqui. Eu só gostaria de dizer para você que existem vários fatores que aumentam o PSA. Por exemplo, se você cavalgar, fizer equitação, se você teve relação sexual, se você andou de bicicleta, se você fez uma ginástica intensa, se você correu uma maratona, tudo isso contribui para aumentar o PSA. Então, o PSA, ele tanto aumenta, no caso da hiperplasia prostática benigna, quanto ele aumenta no caso do câncer. Então, geralmente, tem uma dificuldade, e a pessoa fica apavorada e começa a fazer biópsias. Eu quero que você entenda o que é a biópsia. A biópsia é o seguinte, vai fazer mais ou menos uns 18 furinhos na cápsula da sua próstata e vai ver se ali tem alguma coisa. Eu quero fazer uma analogia aqui para você. Você imagine que eu tenho um lago e que eu crio carpas nesse lago. E você vai me visitar e eu vou mostrar para você que eu crio carpas, que a água está escura. Eu jogo uma rede e quando eu puxo a rede, não tem carpa nenhuma na rede. Significa que não tem carpa no lago? Não, não significa nada, porque o peixe não foi pego na rede, não estava naquele lugar. A mesma coisa acontece com a biópsia de próstata. Porque quando você faz uma biópsia de mama, o problema da mama tem um nódulo. Você vai pela ultrassonografia, faz a biópsia no nódulo. Só que a próstata não tem nódulo. Então, eu não tenho um parâmetro para dizer aqui que eu vou biopsiar. Eu vou fazer 18 biópsias, tem suas complicações. Eu procuro no Dr. Google, você vai ver. Tem gente que fica internada por um mês. Depois não há biópsia de próstata, porque às vezes pode sangrar. E quando vem negativo, não é garantido também que não tenha nada. Porque você jogou a rede, não pegou o peixe, não significa que o lago não tenha peixe. Simplesmente o peixe não caiu na rede. Você fez a biópsia, mas se você está fazendo a biópsia de um lado e o câncer está do outro lado, você não vai pegar. Então, você tem que levar isso em consideração na hora que você vai decidir se você quer ou não fazer a biópsia. E o problema maior do câncer de próstata, a preocupação maior é a metástase, é espalhar. Tem estudos na literatura mostrando que a biópsia, furar a cápsula da próstata, contribui no processo de metástase. Mas deixa eu dar para você dois parâmetros importantes. Primeiro, que só 7% dos cânceres de próstata vão ter metástase. Então, a chance de você morrer com ele, mas não por causa dele, é muito grande. Então, uma pessoa que tem câncer de próstata, ela pode morrer com câncer de próstata, mas não por causa do câncer de próstata, porque a chance de metástase é de apenas 7%. Tanto é que nos países de primeiro mundo, quando passa dos 65 anos de idade, hoje, a conduta é observar. Tem lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, com mais de 70 anos, não se opera mais. Já de 65 a 70, tem restrições muito grandes para operar. Entendeu? Então, eventualmente, todo homem vai ter câncer de próstata. Eles têm estudos mostrando pacientes com 90 anos de idade ou mais que morreram por outras causas, submetido à autópsia. Sabe quantos por cento tinha câncer de próstata? Com mais de 90 anos? 100%. Todos os pacientes que morreram com mais de 90 anos, por outras causas, quando feito a autópsia, quando estudado a próstata, tinha lá um câncer de próstata pequenininho, lá guardado. Porque o câncer de próstata, ele leva 20 a 30 anos para evoluir. Então, se você foi diagnosticado com câncer de próstata hoje, significa que ano passado você já tinha ele, que ano retrasado você já tinha ele. Agora, eu pergunto para você, raciocina aqui comigo. Você é diagnosticado hoje com câncer de próstata, por que você tem que operar amanhã de manhã? Isso é uma coisa que levou 30 anos para chegar naquele ponto. Não é melhor você se preparar melhor para a cirurgia? Não é melhor você fazer uma alimentação apropriada, ter alguns dias para poder colocar a sua vida em ordem, etc., do que amanhã de manhã tem que operar? Eu não entendo essa pressa, como muitos que estudam isso não entendem. Quanto maior for o percentual do PSA livre, comparado com o PSA total, menor é a chance de ser câncer. Então, eu posso ter um PSA de 12, mas se o PSA livre é 25%, por exemplo, isso é praticamente uma hiperplasia prostática benigna, ou uma prostatite. Porque quem tem hiperplasia prostática benigna tem uma predisposição à prostatite. Então, eu quero que você saiba disso. Uma doença não vira a outra, hiperplasia prostática benigna é uma coisa, câncer de próstata é outra, uma coisa não vira a outra. Se você tem mais de 65, 70 anos de idade, provavelmente observar é a melhor coisa, não vai operando assim. E como é um câncer de evolução lenta, você não pode, precisa ser amanhã de manhã. E lembrando-se de que quanto mais sintomatologia, você tiver maior a chance de ser hiperplasia prostática benigna do que câncer. Existem vários alimentos que são úteis no tratamento da próstata. Um desses alimentos, o componente é o licopeno. O licopeno é uma substância que ajuda muito tanto na hiperplasia prostática benigna quanto mesmo na prevenção até de câncer. Só que o licopeno é uma substância lipossolúvel. Ele não é uma substância hidrossolúvel. O que quer dizer isso? Não adianta eu tomar suco de tomate. Porque o suco de tomate está na água, é hidrossolúvel, não vai facilitar a absorção do licopeno. Agora, se eu como o tomate cozido da pizza, esse tem licopeno. Então só o fato de ter licopeno não é suficiente. Eu tenho que ter um licopeno que seja biodisponível. Ou seja, ele tem que estar cozido. O melhor jeito de você absorver um licopeno é quando você cozinha ele e você toma ele junto com a refeição. Aí quando você joga com a refeição, toda a parte lipossolúvel da refeição facilita a sua absorção. Mas é um componente interessante na proteção da próstata. Eu espero que essa conversa tenha ajudado você um pouco. e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí